Olá, muito bom dia para você, eu sou Mariana Rocha e nós já estamos aqui ao vivo pela sua TV em Tempo SBT Amazonas para levar muita informação, os destaques da madrugada, os destaques das primeiras horas da manhã desta quarta-feira, 13 de novembro de 2019. A gente já começa o programa mostrando o que foi manchete na capital e no interior, vamos ver. Crime ambiental, polícia desarticula abrigo clandestino de animais silvestres e domésticos na zona leste da capital. Esse aqui é um dos cômodos da casa, onde os irmãos viviam. Para todos os lados, onde a gente olha, tem grades, tem gaiolas, todas com animais dentro. Suspeito de matar e esquartejar, uma mulher grávida é preso. Universitária é presa por participar de assalto no Alvorada, zona centro-oeste de Manaus. E começa o sonho da mega cena da virada. A Caixa Econômica Federal já recebe as apostas. Muito bom dia novamente. A polícia descobriu ontem um abrigo clandestino de animais silvestres e também animais domésticos na zona leste da nossa capital. Mais de 100 bichos foram resgatados nesse local. Dois irmãos foram detidos, suspeitos do crime ambiental. Quem olhava a casa por fora nem de longe imaginava a quantidade de animais que vivia no interior dela. 107 no total. Todos os cômodos da casa tinham um tipo de animal engaiolado. Um por cima do outro. Todos os cômodos, inclusive, que eles dormiam, cozinha. A operação de resgate começou na tarde desta terça-feira e só foi terminar à noite, com a remoção das gaiolas. A todo instante, uma espécie exótica era retirada da residência. Foram necessárias ao menos duas horas para os policiais conseguirem remover todos os bichos de dentro da casa. Entre as espécies encontradas estavam aves, mamíferos, quelônios, cães e gatos. Até bichos exóticos em extinção, como tucano e saguís, foram achados no local. Esse aqui é um dos cômodos da casa, onde os irmãos viviam. Para todos os lados, onde a gente olha, tem grades, tem gaiolas, todas com animais dentro. O cheiro é muito forte, principalmente de fezes de animais. Para onde se olhe ou se ande, os policiais encontraram essas grades com esses animais aqui a todo instante. A maior dificuldade que eles encontraram foi conseguir remover essas grades, essas gaiolas e também esses animais daqui, para que eles possam ganhar um novo lar. Esta parlamentar que defende o direito dos animais ficou horrorizada com a condição que os bichos viviam na residência. Aqui realmente é uma situação grave. Muitos animais em sofrimento, muitos animais com problemas, muitos animais na imundície, na sujeira. Uma mulher de 62 anos e um homem de 45 foram detidos, suspeitos de manter o cativeiro clandestino. Olha, uma situação tão deplorável que eu nunca tinha visto ainda nesse meu tempo de delegacia do meio ambiente. Ainda não tinha visto uma situação tão crítica de animais em estado realmente de cativeiro, animais sofrendo, animais que estão aparentemente muito doentes e debilitados. Os irmãos foram atuados por maus tratos e cativeiro de animais silvestres. A polícia ainda investiga se a dupla atuava no tráfico das espécies silvestres e se no local havia um caninho clandestino. Os animais da fauna brasileira foram encaminhados ao Ibama. Já os domésticos foram levados a clínicas e abrigos da capital. Que absurdo, né? Que bom que nenhum animal foi morto. A gente muda de assunto agora porque o fim de ano está chegando, muita gente com aquele dinheirinho extra do 13º salário e a gente vai saber como os amazonenses se programaram aí para usar esse dinheiro. Uma pesquisa aponta que o 13º aqui no estado vai ser usado principalmente para o pagamento de dívidas pendentes. As vitrines são chamativas e com um dinheirinho a mais, muitos consumidores não têm pena de gastar. Com certeza é bom. Comprar um pouquinho a mais sempre é bom, né? Não é nem para mim, é por causa dos meus netinhos, que eu gosto demais, amo demais eles. O 13º salário vem em boa hora para muita gente. Dá para comprar a roupa nova de fim de ano e o presente da família. Mas essa educadora financeira alerta. O ideal é ter uma lista de prioridades para não sair gastando demais. O primeiro passo, a primeira consideração é não se precipitar. É ter muita calma em tudo que for fazer, se organizar, fazer uma lista de prioridades. O que você tem para pagar suas contas e o que você também pretende comprar. O que você tem para pagar os presentes, relacionar as pessoas que você tem que presentear. E também o mais importante, estipular um valor para cada lembrança, para que não venha extrapolar o seu orçamento. O 13º pode ser usado para muitas coisas, mas no topo da lista está a quitação de dívidas. Foi o que apontou uma pesquisa da Câmara de Dirigentes Logistas. Na pesquisa, 22,42% dos consumidores disseram que vão pagar dívidas. Na sequência, 17,50% vão comprar roupas para as festas de fim de ano. A Karine já decidiu o que vai ser prioridade para ela esse ano. Pagar dívida, né? Comprar presentes também. Muitas coisas. Prioridade é a dívida, sim. O ano sem dívidas é muito importante. Então, temos bastante cautela para que, se for comprar algo no cartão de crédito ou parcelado, que não venha sobrecarregar o orçamento do ano que vem, do ano de 2020. Fim de ano, muita gente gosta de gastar. Só é preciso ter cautela para não extrapolar o orçamento. O Matheus já garantiu as roupas novas. Mas é isso aí, gente. Vamos gastar mesmo, porque é fim de ano, né? A gente precisa de uma roupa sempre boa. Roupa nova. Roupa nova, com certeza. Organizando o orçamento sempre. A Prefeitura de Manaus está em campanha para conceder descontos nos juros e multas em débitos, como o IPTU, o Alvará e também o ISS. Além das taxas municipais e multas tributárias. Vamos usar mais informações sobre este assunto ao vivo com a Cheia Evna Nascimento. Muito bom dia, Cheia. Bom dia, Mariana. Bom dia para você que assiste ao 6 Horas Notícias. Exatamente, Mariana. E esta campanha vai até o dia 27 de dezembro. E para aquelas pessoas que pagarem à vista, terão desconto de 100% nas multas e juros. Já aquelas pessoas que querem parcelar, os descontos em até 6 vezes, variam de 40% a 80%, dependendo do número de parcela. Quanto maior o número de parcela, menor o desconto. As pessoas, como eu disse, têm até o dia 27 de dezembro para que está as dívidas aí. E quem quer saber mais informações, pode acessar o site da Prefeitura no www.manaus.am.gov.br. E aí, as pessoas que vão fazer o parcelamento devem procurar a sede dos PACs para poder fazer aí o ajuste desse parcelamento. E se quiser parcelar mais de 6 vezes, terão que levar várias outras documentações que estão disponíveis no site. Mais informações a gente traz no decorrer da programação. Mariana, volto com você aí no estúdio. Obrigada, Cheia. Daqui a pouco eu volto contigo com mais informações ao vivo. Um homem suspeito de matar e ainda esquartejar uma mulher grávida foi preso. Esse crime ocorreu em 2018 e teria sido motivado pelo tráfico de drogas. Quem traz os detalhes para a gente na tela dos 6 horas é a Bárbara Mitoso. É isso mesmo, Raimundo Nonato Souza da Silva, de 24 anos, foi preso em cumprimento de mandado de prisão. Ele é suspeito de envolvimento no homicídio de Ana Cristina da Silva no dia 14 de janeiro de 2018. De acordo com a polícia, na ocasião, Raimundo Nonato, junto com a irmã dele, identificada como Selma da Silva, teriam sequestrado Ana Cristina pelo fato de ela ter entregado informações sobre a boca de fumo em que Raimundo Nonato era afiliado para uma boca de fumo rival e, por isso, eles teriam torturado Ana Cristina. De acordo com a polícia ainda, eles confessaram que queriam apenas torturá-la, mas acabou saindo do controle toda a situação e eles acabaram matando Ana Cristina a pauladas. E depois de ela estar morta, eles esquartejaram o corpo dela, que inclusive estava grávida na época, pegaram as partes do corpo da jovem e colocaram dentro de sacos plásticos e abandonaram no beco, no bairro Alvorada, onde o crime aconteceu. Volto com você. Obrigada, Bárbara. Quanta violência, hein? O presidente Jair Bolsonaro assinou uma medida provisória que extingue, a partir de 1º de janeiro do ano que vem, o seguro obrigatório de danos pessoais, que é o DPVAT. Quem traz os detalhes para a gente é a Patrícia de Paula. O objetivo da medida é evitar fraudes e também amenizar a questão do custo da supervisão de regulação dos seguros por parte do setor público. Pela proposta, os acidentes ocorridos até 31 de dezembro de 2019 continuam cobertos pelo DPVAT. A atual gestora do seguro, a seguradora líder, permanecerá até 31 de dezembro de 2025 como responsável pelos procedimentos de cobertura do sinistro ocorrido até o dia 31 de dezembro desse ano. A MP também extingue os seguros de danos pessoais causados por embarcações ou por sua carga, as pessoas transportadas ou não. E segundo o Ministério, esse seguro não tem seguradora e também está inoperante desde 2016. Voltamos com vocês ao estúdio. Muito obrigada, Patrícia de Paula. O governo deve taxar em 7,5% os valores de trabalhadores que recebem o seguro desemprego. Na prática, os desempregados vão bancar aí o programa que prevê a contratação de jovens. A Samara Maciel explica pra gente. O plano prevê a criação de mais de um milhão de postos de trabalho até o ano de 2022 para jovens de 18 até 29 anos de idade que nunca trabalharam com carteira assinada. Uma outra mudança dessa medida é o teto do salário pra quem recebe o seguro desemprego. Antes o valor era de cerca de R$ 1.700, agora ele foi reduzido pra cerca de R$ 1.400. E quem tá em casa recebendo esse valor vai ter que contribuir pro INSS, mas todo esse cálculo vai ser somado na aposentadoria. E olha, Mariana, essa mudança vai começar a valer daqui a três meses de acordo com a medida que foi apresentada pelo governo. Volto com você. Muito obrigada, Samara Maciel, pelas suas informações. Nós vamos à Brasília. O Congresso Nacional promulgou a reforma da Previdência com a fixação de uma idade mínima aqui no Brasil. Essa promulgação é uma formalidade necessária pra que as regras já votadas passem a valer de fato. A Sara tem 19 anos de idade, tá? Procura do primeiro emprego de carteira assinada. Tenho uma experiência mais profunda nessa área, né? Porque a gente só tem estágio até hoje. E aí, saber mesmo como é o mercado de trabalho, afim. A partir de agora, universitária e milhões de brasileiros que querem entrar e estão no mercado de trabalho vão ser afetados pelas novas regras previdenciárias. Uma das principais mudanças está no valor que cada cidadão vai contribuir pro INSS. Em resumo, o governo afirma que quem ganha mais vai pagar uma alíquota maior e quem recebe menos vai desembolsar menos. O desconto atualizado inicia em fevereiro pro salário que será pago em março. A reforma da Previdência foi promulgada quase nove meses depois que chegou ao Congresso. Foi o texto mais polêmico do ano. A economia para os cofres públicos deve ser de 800 milhões de reais nos próximos 10 anos. A medida também mexeu na idade mínima pra aposentadoria. Aumentou pra homens e pra mulheres. Funcionários federais e da iniciativa privada são os afetados nesse primeiro momento. Os servidores estaduais e municipais serão contemplados numa PEC paralela. Pro deputado federal Marcelo Ramos, esse novo texto deve encontrar barreiras na Câmara. Porque ela deve entrar em votação no ano que vem, que é um ano de eleição. No entanto, nós vamos fazer todo o esforço pra dar essa resposta ao Brasil. Fim de ano chegando, aí vem aquele sonho de ficar milionário. Quem nunca apostou na Mega Sena da Virada, hein? Eu sempre aposto. E as apostas já estão abertas aí pela Caixa Econômica Federal. A Cheia Evna Nascimento traz mais informações pra gente. Já apostou, Cheia? Ainda não, Mariana, mas vou fazer essa aposta porque este ano a Mega da Virada está estimada em 300 milhões. Não é de pouco dinheiro, hein? Se a Mega Sena já está em 6, imagina a da virada. Os apostadores terão que pagar um valor de 4,50. E Mariana, se não tiver ganhador, a Mega Sena da Virada não acumula. Ela é retificada para aqueles que acertaram 5 números. Se não tiver 5 números, para aqueles que acertaram 4 números. Lembrando também que as pessoas podem optar pelo bolão que está aí no valor de 10 reais. É uma oportunidade pra você fazer em grupo e ter mais chances de ganhar. Né, Mariana? Você já fez a sua ou ainda vai fazer? Volto contigo aí no estúdio. Vou fazer com certeza, Cheia. Todo ano eu vou apostando aí na Mega Sena, quem sabe, né? Vamos pra Manacapuru, lá no interior do estado. Os moradores por lá reclamam há meses do problema de falta de água. Olha, muitos comerciantes têm amargado prejuízos por conta desse desabastecimento. Esta empresária do ramo de salão de beleza diz que já perdeu a clientela por causa da constante falta de água na cidade. Pra mim está sendo muito complicado porque eu dependo de água para atender meus clientes, né? Como o Platinado, a Progressiva, ela adquire muita água. Então, no caso, só estou atendendo essa moça aqui porque eu estou fazendo um tratamento, porque ela é pouca água, né? Está com quase um mês que eu estou sem água, eu dependo da água. Dona Kézia conta que lavar roupa é uma missão quase impossível. A máquina de lavar está cheia de peças sujas há mais de três dias. A louça também fica acumulada na pia. Uma calamidade porque já tomou mais de três dias sem água e minhas caixas já secaram, já não sei nem mais o que... nem água para beber, para você ver a situação, não tem. Não tem. Como é que vocês fazem, assim, para lavar roupa, para fazer comida? Como é que vocês se viram? Não tem como. Não tem. Quem tem bomba, tudo bem, né? Mas quem não tem, sofre as consequências, que nem eu não tenho. A situação da falta d'água aqui não está diferente dos outros moradores dos bairros aqui de Manacapuru. Olha eu, por exemplo, cujo dos meus pais são deficientes, tem bastante roupa para lavar aqui e nós não temos água. Temos que pegar com a panela, né? Nos poços dos vizinhos. Quem tem poço está numa boa. E nós que não temos poço? A maioria dos bairros de Manacapuru sofrem com a falta d'água. Muitos desses moradores têm que carregar baldes com água para lavar louças e roupas e também encher as garrafas pets para beber o líquido precioso. Aí agora piorou mesmo. Eu acho que já vai fazer um mês que a gente está nessa situação aqui, que nem só para mesmo, tem que carregar um pouquinho aqui na frente quando a gente liga a torneira no dia que vem. Porque tem dia que não vem, passei dois dias sem dar água. A conta vem todo mês? A conta, todo mês a conta chega. Todo mês a conta chega. Mas a água que é importante sair já há tempos que não chega. Nossa equipe entrou em contato com o Serviço Autônomo de Água e Esgoto, o SAAI, que fornece o abastecimento de água no município. Mas nenhum representante da empresa quis gravar entrevista, nem enviar uma nota se pronunciando sobre o assunto. Não quis gravar entrevista, mas a gente reforça aqui ao vivo o apelo para que a empresa responsável pelo abastecimento de água no município de Manacapuru possa aí rever essa situação, né? Os moradores que pagam suas contas em dias não podem ficar sem água. Eu vou para Maués agora. Banhistas encontraram um boto cor-de-rosa morto às margens da praia da Maresia, o Jackson Salvaterra. É quem traz as informações para a gente na tela dos 6 horas. Olá, muito bom dia, Mariana. Muito bom dia para você que acompanha o 6 Horas Notícias. Então, Mariana, os frequentadores da praia da Maresia foram surpreendidos no início da manhã de ontem, quando eles se depararam com um boto cor-de-rosa que estava morto às margens da praia. Segundo informações de testemunhas, o animal não havia marca de perfurações ou golpes. A suspeita é que ele tenha ido para as margens da praia e encalhou não podendo mais retornar à água. Foi quando funcionários da Secretaria de Meio Ambiente foram chamados para retirar o animal do local. Eu volto com você aí no estúdio. Muito obrigada, Jackson Salvaterra, pelas suas informações. Você vai ver a seguir. Uma universitária é presa por participar de assalto no Alvorada, zona centro-oeste da capital. São 6 horas e 18 minutos. Não sai daí que a gente volta já. Legenda por Sônia Ruberti 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 Legenda por Sônia Ruberti